Abertura Oi, tudo bem com você? Meu nome é Clebio Matos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas e planejamento estratégico. Lembra você que nós temos uma apostila bem detalhada sobre esse assunto, assim como algumas atividades para que você responda para afirmar mais ainda o conhecimento. Também estou à sua disposição para tirar dúvidas a qualquer momento. É só me chamar, beleza? Então vamos lá ao nosso slide. Bem, contexto da gestão de pessoas. O contexto da gestão de pessoas é formado por pessoas e organizações. As pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos individuais e objetivos pessoais. Também, de outro lado, as organizações dependem direta e irremediavelmente das pessoas para operar, produzir, seus bens e serviços, atender clientes, competir nos vários mercados, atingir seus objetivos globais e estratégicos. Gestão de pessoas na era que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante. É muito importante. A organização precisa das pessoas e as pessoas precisam das organizações. Bem, se eu não tenho pessoas qualificadas, se eu não tenho pessoas excelentes, eu não tenho organização excelente. Se eu também não sou uma organização excelente, se eu não sou uma organização competente, eu não consigo ter pessoas competentes. Com o tempo, elas acabam saindo. Tudo isso é um contexto de gestão de pessoas. Bem, conceito de gestão de pessoas. A gestão de pessoas é contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos, como a cultura que existe em cada organização, a estrutura organizacional, as características do contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e a infinidade de outras variáveis importantes. Não existe uma fórmula de gestão de pessoas para todas as organizações. O que existe é gestão de pessoas se adequando a cada organização. Organizações grandes, elas têm mais facilidade de ter recursos para desenvolver, manter as pessoas dentro das empresas. Organizações com menos recursos têm mais dificuldades. E assim sucessivamente. Temos empresas pequenas, médias e de grande porte. Temos empresas com culturas diferenciadas. Todas essas diferenciações vão interferir diretamente na gestão de pessoas de cada organização. Os seis processos básicos da gestão de pessoas. Primeiro, processos de agregar pessoas. São utilizados para incluir novas pessoas na empresa. Inclui recrutamento e seleção de pessoas. As organizações, a todo momento, precisam de novas pessoas para entrar, para dar sangue novo. Enfim, isso depende do recrutamento e seleção. Um recrutamento e uma seleção mal feita é sinônimo de organização com deficiência. É sinônimo de organização com dificuldade para desenvolver o seu produto ou o seu serviço. Outro processo básico são os processos de aplicar pessoas. Utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa. Orientar, acompanhar o seu desempenho. Cada pessoa dentro da organização tem a sua finalidade. Ninguém dentro da organização pode trabalhar demais, além do que deve. Também não podemos ter na organização pessoas que trabalham menos, muito aquém do que deveriam. Processos de recompensar pessoas. São utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais elevadas. Toda pessoa que trabalha na organização, ela tem os seus objetivos. E as organizações precisam estar atentas a esses objetivos. Porque se eu, se você, se um trabalhador está atuando numa empresa, ele verifica que tanto trabalha, mas não consegue atingir os seus objetivos, individuais ou até mesmo profissionais, ele acaba procurando em outra organização. Muito cuidado, podemos estar perdendo um ótimo funcionário, um ótimo colaborador, um ótimo parceiro dentro da organização. Processos de desenvolvimento de pessoas. Utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Atentem bem. Desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. É isso sim. A organização está preocupada não só em desenvolver o conhecimento, as habilidades e as atitudes das pessoas dentro da empresa, através de treinamento, de capacitação, de cursos, workshop, etc. Mas também está preocupada em desenvolver a vida pessoal. Para que ele se torne também um ótimo cidadão. Com isso, toda a sociedade se desenvolve. Toda a sociedade agradece. Processos de manter pessoas. São utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Olha, eu vou aqui partilhar com você. Eu sou casado, tenho 11 anos de casamento. E é maravilhoso estar casado. Mas sabemos que não é fácil estar casado, permanecer casado. Da mesma forma, é o funcionário dentro da organização. Não é fácil mantê-lo dentro da organização. Por isso, na administração, na gestão de pessoas, precisamos fazer com que esse funcionário permaneça na organização. Mas por quê? É porque nele nós temos investimentos. Porque ele não entrou na organização por acaso. Ele foi recrutado e selecionado. E ele tem uma importância significativa dentro da empresa. Por isso, muito cuidado para não perder um ótimo talento dentro da organização. Perder para outra empresa. De repente, para o concorrente. Então, manter pessoas na organização é de fundamental importância. Processos de monitorar pessoas. São utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas. E verificar os resultados. Todos nós somos avaliados a todo momento. A organização também precisa avaliar se o seu funcionário, se o seu colaborador, está executando com qualidade aquilo que ele é pago para fazer. Aquilo que ele foi treinado para desenvolver. Claro, essa avaliação também não é só para caçar as bruxas, vamos dizer assim. Mas também para verificar algum tipo de deficiência. Com isso, dar treinamento e capacitação. A administração de talentos e do capital intelectual. Na era da informação em que vivemos, as mudanças que ocorrem nas empresas não são somente estruturais. São, sobretudo, mudanças culturais e comportamentais. Transformando os papéis das pessoas em que elas participam. A administração de recursos humanos assume, então, uma nova estrutura e adota novas posturas a fim de dinamizar intensamente as suas potencialidades e contribuir para o sucesso da empresa. Hoje, a administração de recursos humanos é muito importante dentro da organização. Porque ela trabalha o treinamento, trabalha a motivação das pessoas, trabalha a permanência das pessoas e não só a entrada de pessoas na organização. Bem, as novas características da administração de recursos humanos. Gerenciamento de processos, executamento de downside, ou seja, reduzir as organizações para que tenham as pessoas adequadas dentro da empresa. Nada de muita gente dentro da organização. Bank marketing e extroversão. Um tema muito importante que deve ser estudado mais especificamente. Consultoria e visão estratégica a área de recursos humanos fornece para a empresa. Inovação e mudança cultural, caso necessário, dentro da empresa. Ênfase nos objetivos e resultados. Busca da eficiência organizacional. Visão voltada para o futuro e para o destino da organização. Mantendo a sua entropia negativa. Acessorar na gestão com pessoas. Muito importante isso daqui. Ajudar gerentes e equipes, caso necessário. E ênfase na liberdade e participação. Viram como a gestão de pessoas ou a gestão com pessoas é muito importante hoje para as organizações? Vale a pena um estudo específico. Vale a pena um aprimoramento. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.